Fala pessoas, eu sou a Silvana, você está no Entre Letras e Linhas E hoje eu vim falar sobre um amor incômodo Esse livro então foi a escolha de vocês do mês de novembro Eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês darem uma olhadinha Ele falou também de ser um dos livros para continuação do meu projeto de lendo autores favoritos Já vou adiantando que esse livro não foi tão bom quanto A Filha Perdida Mas mesmo assim ele foi um livro muito satisfatório Nós temos aqui Délia, que no dia do seu aniversário recebe uma notícia De que a sua mãe foi encontrada afogada na beira de uma praia Usando apenas um sutiã caríssimo Ela, a sua mãe, que a vida inteira usou roupas simples, recatadas e discretas e muito arremendadas A mãe de Délia se chama Amália E ela teve o azar de que três homens da vida dela foram essenciais para deixar ela infeliz e desgraçar a vida inteira dela Foi o seu irmão Felipo, o seu marido e um amigo da família chamado Caserta A Délia também tem ciência que esses homens tiveram então participações especiais na vida da mãe E acabaram então por levar ela a ter aquele triste fim Só que conforme a narrativa vai passando, você percebe que a Délia relembra Que não somente esses três homens tiveram culpa na desgraça da Amália A própria Délia teve então a sua parcela de mentiras contadas na infância E essas mentiras infelizmente então levavam o pai a agredir a mãe com chutes e socos até ela sangrar Conforme a narrativa vai passando, você percebe também que a Délia sempre se espelhou muito na mãe dela Sempre quis imitar os três jeitos da mãe, ter aquela cor de pele que a mãe tinha E daí você percebe que Délia não é uma narradora confiável Não se preocupem, isso não foi um spoiler, isso só é a impressão que eu tive do livro mesmo Porque a Délia em vários momentos se contradizia Ela em alguns momentos estava com raiva do tio, do amigo, do pai E de repente ela estava ali querendo matar a mãe, apesar dela já estar morta Daí eu me pergunto uma coisa, os italianos são assim mesmo? Porque se for, cara, passo longe Pode parecer preconceito, mas na verdade é a autora que descreve pessoas altamente agressivas Irritadiças, violentas, pessoas de sangue quente que se ofendem facilmente Conforme a narrativa vai passando, a gente vê então mais comportamentos estranhos, agressivos Dessas pessoas que compuseram essa história E aí você chega à conclusão que é isso aí, Helena Ferrante é foda Porque ela é capaz de humanizar as pessoas Apesar de você sentir raiva do personagem, você sente que ele é humano E que é muito provável que até mesmo você cometeria atos assim E é isso aí, como eu falei, eu gostei muito mais da Filha Perdida Mas eu gostei desse livro, ele vai ficar na minha estante para uma releitura E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica É um livro que vai aos poucos, mas ele vai sim e é isso Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!